Se você quiser, eu vou Estou afim Faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim Faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Se você quiser, eu vou Estou afim Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, 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 ei Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, ei, ei Faz tempo Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Ti, 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 ei, 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 ei Faz tempo Estou querendo um lance com você Faz tempo Tch, ti, 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 ei Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero teu querer, eu quero só você, eu quero teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero o que você quiser Quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Quero o teu querer, eu quero te abraçar, eu quero te falar Não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir Que já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Pois quando a gente se perdoa Tudo é só felicidade É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar Eu digo não te quero mais Você diz que eu posso ir Que já não aguenta mais É melhor não insistir Mas no meio dessas brigas Mas no meio dessas brigas Nosso amor é a verdade Mas no meio dessas brigas Mas no meio dessas brigas Mas no meio dessas brigas A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha O nosso coração é sem vergonha O nosso coração é sem vergonha Sempre faz tudo pra gente voltar É sempre assim A gente não tem jeito não, não tem vergonha Eu amo Quando te vi passar Te pedi por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Juntinho de você Te dar mil beijinhos Meu amor Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer com você Eu vou me entregar pra você Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer com você Eu vou me entregar pra você Quero te amar, quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não volte assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer com você De tudo eu vou me entregar pra você Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer com você De tudo eu vou me entregar pra você Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer, inteiro vou me entregar Quero te amar, quero te amar pra sempre Música Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto de ouvir Enquanto eu falava você estava ao telefone Eu me desesperava lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim e machucando o coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo pelas ruas eu andava Por fora eu sorria mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo E tudo que você não fez E tudo que você não fez E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender A vida é mesmo assim Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Você me ensinou a te amar Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia te ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mais Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Eu preciso de você, do seu amor Eu te amo e te quero só pra mim Você tem que entender que eu errei Sem você eu não sou nada, não pensei Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou perdendo a razão de viver O sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou E acabei como eu estou Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Todo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Eu vou seguir o meu caminho Acabou a noite, é mais um dia Eu aqui nessa agonia Esperando você voltar pra mim de novo Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar de novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem no reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez me pedindo pra me perdoar Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Sei que fui eu que te mandei embora Mas foi tudo da boca pra fora Estou pedindo pra você voltar De novo De novo eu aqui sozinho e fragilizado Completamente louco, desvairado Pedindo pra você voltar Me sinto um personagem, não reprise a mesma história Outra vez pisei na bola E outra vez Te pedindo pra me perdoar Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer E não vive sem você Você tem razão Você tem razão Eu sou reincidente, não posso negar Meu lado inconsequente só me faz errar Às vezes eu troco os pés pelas mãos Mas meu coração me diz que não aceita te perder Me diz que não consegue te esquecer Que não vive sem você Só de pensar que sua boca Beijou outra boca Eu sinto o gosto amargo Eu sinto o gosto amargo Da desilusão E isso é mal Você me apronta e desmonta Um castelo de encantos Depois me deixa em prantos Num tédio total E isso é mal E isso é mal Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Sua atitude anormal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O teu jeito felino Machuca e dá pra ver Machuca e dá pra ver O azul do mar O azul do mar E a força das ondas Vai e vem Traz no pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul do mar 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 Que vontade de te ver Quando você me pergunta, que faço grudada em você, onde você vai eu vou, onde estar estou, Tento disfarçar, não consigo, pois todo mundo vê, que amizade, que nada é amor demais que você, Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder, E se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre carrego comigo, é amor demais que você, E se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, que sempre carrego comigo, é amor demais que você, Quando você me pergunta, o que faço grudada em você, onde você vai eu vou, onde está estou, Tento disfarçar, não consigo, pois todo mundo vê, que amizade, que nada é amor demais que você, Esse sentimento que eu trago no meu peito, agora não tem jeito, não dá mais pra esconder, Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo, é amor demais que você, Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo, é amor demais que você, Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo, é amor demais que você, Se você quer saber a verdade, pois então vou te dizer, o que sempre carrego comigo, é amor demais que você, A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas, procurando você, Se você quer saber, onde você, você não está, meu coração bate mais forte, pensamento vagueia, Onde está você, que não vem me amar, que amor é esse que nunca está aqui, Sempre por aí, longe de mim, longe de mim, que amor é esse que me faz sofrer, E longe de você, não consigo mais viver, vem, vem matar a saudade, Que vontade de te ver, sou louco por você, vem, me traz a felicidade, Eu preciso desse amor, seja do jeito que for, A noite no meu quarto solidão, fico olhando as estrelas, procurando você, Onde está você, que não vem me amar, que amor é esse que nunca está aqui, Onde está você, que não vem me amar, que amor é esse que nunca está aqui, Que amor é esse que me faz sofrer, e longe de você, não consigo mais viver, Vem, vem matar a saudade, vontade de te ver, sou louco por você, Vem, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, Vem, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, deixa do jeito que for, Vem, vem matar a saudade, que vontade de te ver, sou louco por você, Vem, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, Vem, vem, me traz a felicidade, eu preciso desse amor, E apertar o que me faz viver E a verdade que me faz viver E a verdade que me faz viver Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Mas no amor ainda acredito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a vida é muito boa com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa sem você tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo Tchau, tchau. Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, tô querendo um lance com você Tchau, tchau, tchau. Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível O que eu sinto eu falo Eu não te esqueço Em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho Quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar Eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você Eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu não me escondo, eu entrego ouro, eu não me atrapalho Não perco a viagem, nada é impossível, o que eu sinto eu falo Eu não te esqueço, em nenhum segundo quer morar comigo Eu te dou o mundo, faço amor sozinho, quase toda noite, pensando em você Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero te amar, eu quero o que você quiser Eu quero o teu querer, eu quero só você, eu quero o teu prazer, eu quero te fazer mulher Tchum 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 A CIDADE NO BRASIL Vem me ver, meu coração só sabe te querer Vem me ver, o nosso amor não pode se acabar Tchum, 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 tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixe a chama se apagar Agir o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama, o meu coração te quer Meu amor não deixe a chama se apagar Agir o que houver, não posso te perder Não dá pra viver se você me deixar Não dá pra viver se você me deixar O meu coração reclama, ele sabe o que quer Meu amor não deixe a chama se apagar Baby vem me ver Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Vem me ver Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Baby vem me ver Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Sei que nem tudo se perdeu Podia amar até o fim Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nunca sabe a hora de voltar Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Audio Jungle 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 Audio Jungle